Salve, salve galera, Ryzen Gaming na área com mais um vídeo aí pra vocês, bora lá então né, a gente vai estar mostrando aí pra vocês aí galera, a atualização das Scanias do RJL, lembrando que são as Scanias originais, tá, são Scanias sem edição, tá, elas foram atualizadas aí oficialmente pra 1.39, tá, tanto a Scania T quanto a Scania RS aí também, né, e também os adicionais, né, aquele adicional da série T lá também e o adicional da série 4, né, a T4 e a série 4. Detalhe, a minha Scania aqui galera, ela tá com esse estilo assim mais brasileiro que eu tô usando aquele adicional de molde aí, de acessórios BR aí do Cibel 3D, tá ok? Na descrição do vídeo aí vai estar o link de compra desse molde aí, que adiciona Tank, IPX, essas skins aí nas Scanias do RJL, é só vocês chamarem o Cibel lá na página dele, tá ok? Então bora lá então, é, eu já tô com as Scanias ativadas aqui, na concessionária da Scania, né, eu já tô indo no mapa Norte Brasil galera, ele tá funcionando aí de boa na 1.39, vou dar aqui um acessar concessionária Molds, e aqui você clica em Scania e já vai aparecer aqui as Scanias, então tá aqui ó, a Scania normal, a Scania G normal e a R4 séries, né, que no caso é a série 4. E aqui você vai ter a Scania T normal e a Scania Série 4, tá? Já atualizadinha aí pra 0.39, com som, as janelas funcionais aí, tudo certinho, tá beleza? Na descrição do vídeo aí galera, vai estar o link aí de download das Scanias base, né, direcionadas pra oficina Steam, o download tá na oficina Steam, tá, das Scanias aí, e no link do Share Molds você vai baixar os adicionais que adiciona a série 4, tá, pras Scanias aí, tanto pra T, quanto pra Scania normal, né, então tá aqui Scania normal R, Scania normal G e Scania R4 séries, tá, isso aqui é o adicional, você ativa ele junto com esses Scanias aqui, e aqui tá Scania T mais as séries, né, e falando em opcionais aí, né, como eu disse, eu tô com o molde aqui do Sibel, né, então ele adiciona no molde aqui galera, é, acessórios brasileiros, né, como o tanque, né, deixa eu colocar aqui, você vai clicar aqui, ela vai adicionar ali os tanques ali, né, BR, adiciona, é, o spoiler brasileiro, é, os para-choques, né, BR, é, ela coloca também aqui opção de PX, né, você coloca, clica ali no dome ali, ele vai adicionar o PX, então, como eu disse, né, pra galera que, que gosta dessa Scania do RJL aí, e quer jogar com ela mais no estilo BR, né, só adquirir lá os modes aí com o Sibel 3D, beleza galera, deixa aí a Scania mais BR, né, deixa ela totalmente brasileira aí, né, com exceção do chassi, tá galera, o chassi não é mexido, né, porque esse molde adicional do Sibel não, é, mexe na Scania, tá, pra poder mexer ali na questão do chassi, tinha que abrir o molde, como ele é só um molde adicional, ele não envolve aí mexer no molde original, até porque esse caminhão não tem autorização pra edição, tá, é, lembrando aí que essa pessoa que atualizou agora e colocou na oficina Steam, é a pessoa que hoje em dia tem atualização oficial aí lá do RJL pra tá atualizando esses Scanners, tá, então, tá aí, mano, eu vou tá deixando o link aí na descrição do vídeo, espero que vocês curtam, vai tá também o link de compra desses modes adicionais aí, é só chamar o Sibel lá na página dele, e é isso aí, galera que gosta aí da Scania, um ponto da Scania do RJL, melhor dizendo, originalzinha aí, deixa eu ligar aqui pra vocês verem o rompo que tá nela. As buzinas estão funcionando, as janelas estão funcionais aí, ó, funcionando certinho. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aí, lembrando essa granileira que tá engatada aí na Scania aí, é um reboque exclusivo, ele não tem link de download, tá, e é isso aí, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aí, e é nóis, tamo junto, Raiza Game, valeu, tamo junto, e eu fui, valeu, falou!